Hustin, um filme histórico importante. É uma pena que Bayard Hustin, um dos principais organizadores da Marcha de Washington por Trabalho e Liberdade em 1963, não seja tão conhecido como alguns de seus contemporâneos no movimento pelos direitos civis. O filme Hustin, dirigido por George C. Wolf, é um retrato fascinante da vida e do trabalho de Hustin, e é uma homenagem bem merecida a um homem que fez uma contribuição inestimável para a luta pela justiça social. O filme começa com Hustin, interpretado por Comandomingo, sendo preso por perversão sexual em 1953. Este incidente, que foi amplamente divulgado na mídia, levou Hustin a ser afastado do movimento pelos direitos civis por vários anos. No entanto, Hustin continuou a trabalhar em prol da justiça social, e em 1960 ele se tornou o principal organizador da Marcha de Washington. O filme segue Hustin enquanto ele trabalha incansavelmente para organizar a marcha. Ele enfrenta a posição de todos os lados, incluindo aqueles dentro do movimento pelos direitos civis que temiam que a marcha fosse muito radical. No entanto, Hustin é um líder carismático e persuasivo, e ele é capaz de superar todos os obstáculos para fazer a marcha acontecer. A marcha foi um evento histórico que ajudou a impulsionar o movimento pelos direitos civis. Foi um dia de esperança e celebração para milhões de pessoas, e foi um momento decisivo na luta pela igualdade racial. Hustin foi uma figura essencial para o sucesso da marcha, e seu trabalho é uma inspiração para todos que lutam pela justiça social. O filme Hustin é um retrato emocionante e informativo de um homem que fez uma contribuição inestimável para o mundo. É um filme importante que deve ser visto por todos que se preocupam com a justiça social. Algumas críticas ao filme O filme não dá tanta atenção à vida pessoal de Hustin, como sua homossexualidade e seu relacionamento com o doutor Martin Luther King Jr. O filme também não dá tanta atenção à marcha em si, como o discurso Eu Tenho um Sonho do Doutor King. No entanto, apesar dessas críticas, Hustin é um filme importante e bem feito que oferece uma visão valiosa da vida e do trabalho de um homem que foi um verdadeiro herói.